Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais, o anúncio da ampliação do programa Brasil Sorridente. O Ministério da Saúde também vai iniciar um mutirão de próteses dentárias. Acompanhe a cerimônia que começa neste momento com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ao início desta cerimônia, ouviremos as palavras do prefeito de Rio Pardo de Minas, Antônio Pinheiro da Cruz. Deus cumprimento a excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. Ao nosso governador de Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Ao ministro da Saúde, Alexandre Padria. Em nome dele, cumprimento os demais ministros aqui presentes, senhoras e senhores parlamentares. Deputados aqui presentes, demais autoridades, toda a população da minha querida cidade de Rio Pardo de Minas. Bom dia! Também todos os outros visitantes da cidade, da região, do Estado de Minas, da Bahia e toda a região aqui presente. Bom dia a todos! Gente, é uma honra muito grande para essa cidade norte-mineira, no dia sexta-feira, ter essa honra de receber a ministra, acompanhada do nosso presidente, acompanhada do ministro da Saúde, Padria, e o nosso governador, e todos os outros ministros presentes aqui. E a equipe da presidente da República muito bem conduziu os trabalhos aqui durante essa cerimônia. Presidente Dilma, hoje é um dia de festa histórico para Rio Pardo de Minas, não porque a região. Que é pela primeira vez na história de Rio Pardo de Minas que vem o presidente da República em praça pública. Presidente, só Deus vai pagar a senhora esse presente, junto com o ministro e a equipe todas. Porque esse povo merece, senhor presidente. Esse povo merece, que é um povo tranquilo, um povo trabalhador, um povo hospitaleiro. E um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, merece ter um Brasil sorridente. E eu agradeço, ministro Padira, por esse Brasil sorridente que você está trazendo para nós aqui hoje. Isso é muito importante. Isso é tudo na vida do ser humano. Porque a saúde começa pela boca. E hoje, graças a esse trabalho, dessa equipe, que parece pequena, agora mesmo a presidente fez a pergunta, quantos funcionários trabalham aqui dentro? Ela fez essa pergunta. É pequena, mas se tornou grande, gente. E tornou muito grande. Porque eles hoje estão reconhecidos em rede nacional. Por quê? Porque fez um trabalho bem feito. E o trabalho, quando ele é prefeito, ele é reconhecido. E foi reconhecido pelo ministro e pela presidenta da República. No entanto, hoje, presidenta Dilma, aqui a gente tem só agradecer a senhora. Além da saúde, eu, particularmente, junto com toda a secretaria, na área da educação, a gente tem muito que agradecer a senhora. Que nós temos um pro-infância funcionando. Apenas que a agenda da presidente é muito corrida. Mas valia a pena a senhora conhecer o nosso pro-infância. E nós queremos agradecer a população que está lá, que conhece lá, está satisfeita e alegre. A senhora nos presenteou com mais duas, que começou a construção agora. Já foi licitada e já começou a construção. Nós tínhamos, presidente, quando eu recebi a prefeitura, recebi com quatro ônibus escorados, um pedaço de pau, nem pneu tinha. E nós queremos agradecer a senhora, que eu vou entregar à prefeitura com 20 ônibus escolares. 21 ônibus escolares. Dois pelo caminho de Minas, pelo caminho da escola e 18 que a senhora nos oferece. Outra coisa, gente. Coisa histórica, né? Quando a minha menina estudava, saía correndo para poder... A senhora nos presenteou agora com mais 2.800 cadeiras. A senhora nos presenteou com 24 digitais. E mais 75 ar-condicionados. E a pessoa não vai ter sala com ar-condicionado, quadro digital e cadeira nova. É coisa de primeiro mundo. E eu te agradeço, presidente. Te agradeço por isso. Te agradeço. E a população de Rio Pardo toda está feliz. As crianças, o povo, os alunos de Rio Pardo estão felizes por isso. É uma história muito gostosa, mas é isso. Quem faz, trabalha com seriedade, pegado com Deus, Deus nos proporciona isso aí. E o que eu tenho aqui hoje é agradecer. Agradecer e agradecer. Nosso governador está aí ao lado. É um governador também que está nos ajudando. Nós precisamos. Eu queria dizer, presidente, que também tem vários empresários na área de minério aqui hoje. E eles têm um sonho. Eles têm projeto para essa região. E não é à toa que a senhora está aqui hoje. A senhora veio abrir caminhos. A senhora veio abrir porta para esse sertão mineiro. Que é a Minas, aonde que tem as minas. E nós estamos no ranking mundial, no quarto maior minério de ferro aqui. E precisamos da logística dela. Precisamos da logística dela para que nós possamos alavancar o nosso Rio Pardo. Para que isso aqui melhore mais. Que traz condições de vida para esse povo que perece. E é isso que nós estamos aqui. É agradecer e mostrando. Nós estamos mostrando aquilo que é o conjunto, o governo de Minas e o governo do Estado. Essas coisas nós precisamos. Eu queria dizer à população, que nós estamos falando em rede nacional. Tem muita gente que iria ver os pedidos. Mas os pedidos já passei para a comissão da nossa presidente. Que ela vai analisar, saber aquilo que ela pode. Eu tenho certeza que essa vinda... Sobrou o Rio Pardo, gente. Ela sobrou o Rio Pardo. Ela viu tudo. Ela analisou. Ela veio com o nosso governador. Eles vieram batendo papo. Eles sabem realmente o que nós precisamos. Eles sabem o que nós precisamos aqui, gente. No entanto, hoje é festa. Hoje é agradecimento. E eu quero extencer mais uma vez o nosso ministro. Padilha. Queria falar para você que às vezes ninguém sabe. Eu fui... Nem eu sabia. Essa semana com agradecimento de um funcionário que eu fiquei sabendo. A saúde de Rio Pardo é 100% SUS. 100% SUS, viu Padilha? Por isso nós precisamos, não é, viu? Dos olhos meus virados para essa cidade. Precisamos disso. No entanto, meus amigos. Era... É mais uma vez dizer. É um marco histórico para Rio Pardo. Para a região de Rio Pardo de Minas. E é uma felicidade. É uma festa. Você entendeu? Eu quero deixar registrado aqui mais uma vez. Só alegria. Alegria e felicidade. Que Deus proteja toda a equipe do governo. E protege o nosso governador também. Que ele sabe da intenção. Ele sabe do meu choro. Ele fala que eu choro muito, mas eu choro, governador. É por ele. Não é para mim, não. É peço polvão gostoso aqui de Rio Pardo de Minas. A gente chora por eles, viu? A gente chora por eles. E, no entanto, é o lugar que nós temos que chorar. É lá, realmente, no governo federal e no governo estadual. E também agradecer, né? Mais uma vez, os nossos deputados, que são guerreiros. Deputados que estão aqui lutando e camanhando. Secretários que estão aqui. Inclusive, tem deputado aqui que é até dentista também, viu gente? Tem um deputado aqui que ele é dentista também. Conhece a área da doutologia. No entanto, é essa equipe. É isso aí. É esse carinho. É esse amor que só está vendo aqui, meu presidente. É esse povo bom. E, no entanto, gente, eu me despeço. Agradecendo a vocês por esse carinho, por esse amor. E esse calor que vocês vêm trazer para os nossos visitantes. E aqui a maior, duas maiores autoridades aqui dentro. Que é o nosso governador, junto com a nossa presidente. E a sua equipe de apoio. Equipe muito boa. Que está aqui só fazendo alegria para Rio Pardo e a nossa região. Também, eu estava esquecendo de agradecer meus colegas prefeitos, gente. Que estão aqui também, né? Tem vários colegas prefeitos aqui. A gente é mociora nessa hora, mas tem vários colegas, vários convidados, vários amigos. Eu estou muito feliz e muito realizado. Que Deus abençoe vocês todos. E abençoe a Rio Pardo e Minas. Bom dia para todos e muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Nós agora vamos chamar o município de Santo Antônio de Platina, no Paraná. Neste momento, a senhora coordenadora de saúde bucal do município de Santo Antônio de Platina, no estado do Paraná, Jussara Massarelli, fará a demonstração do acolhimento ao usuário que busca o serviço odontológico para o primeiro atendimento. Bom dia, excelentíssima presidente Dilma Rousseff, senhor ministro Alexandre Padilha, e cumprimento também todos os demais ministros. doutor Gilberto Pulca, coordenador-geral de saúde bucal. Doutora Mariana Vicente Guimarães Pombo, nossa prefeita de Santo Antônio da Platina. Camila de Matos, assessora do nosso ministro de saúde. Tarcísio Silvério, diretor municipal de saúde. Doutor Antônio Carlos Sete, representante secretário estadual de saúde do Paraná. Doutor Claudenir Rossato, nosso representante do CRO Paraná. E a todos os usuários e equipe e funcionários aqui do CEL. O município de Santo Antônio da Platina agradece por participar desse evento Marco para a Saúde Bucal. Alinhado às prioridades do governo federal, o Brasil Sorridente também é uma prioridade para o nosso município, que conta com serviços estruturados para prestar atenção à saúde bucal em todas as faixas etárias. Nós estamos, gente, aqui no nosso Centro de Especialidades Odontológicas de Santo Antônio da Platina. E nós vamos apresentar para vocês a ação de acolhimento aos pacientes do SUS na saúde bucal em nosso município. Os pacientes procuram atendimento nas unidades básicas de saúde, onde eles são acolhidos por uma equipe de saúde bucal que avalia qual a necessidade do tratamento. A maioria dos tratamentos são realizados nas unidades básicas, porém, quando necessários, esses pacientes são encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas, com o cartão SUS e com a ficha de referência e contra-referência, preenchida pelo dentista que o atendeu na unidade básica de saúde. Ao chegar ao céu, o paciente é novamente acolhido pela equipe. Nesse momento, o usuário que tem a oportunidade de relatar sua necessidade. O que ele já falou lá para o dentista na unidade básica, ele volta a falar aqui para mostrar esse bom acolhimento. Em seguida, é dado prosseguimento ao tratamento especializado, nas áreas de endodontia, de periodontia, cirurgia, atendimento a pacientes com necessidades especiais, estomatologia com ênfase no diagnóstico precoce de câncer de boca, de acordo com a sua necessidade. O CEL de Santo Antônio da Platina conta também com um laboratório de próteses dentárias, com produção média de 35 próteses por mês. Para a realização desse mutirão de próteses dentárias, nós recebemos do Ministério da Saúde equipamentos para o laboratório de próteses, que já se encontram instalados aqui na nossa unidade. Com essa aquisição, ampliaremos em 43% a capacidade de produção dessas próteses dentárias, passando assim de 35 para 55 próteses por mês. Esse nosso município foi contemplado ainda com a doação de 10 consultórios odontológicos para o CEL e para as unidades básicas, sendo que cinco deles estão instalados aqui no CEL e os outros cinco nas unidades básicas da cidade. E mais feliz ainda, recebemos uma doação também de uma unidade odontológica móvel, favorecendo assim a ampliação do acesso aos serviços de saúde bucal oferecidos à população do nosso município. A unidade móvel ofertará ações de saúde bucal, inclusive próteses dentárias, beneficiando a população rural e aquela residente em áreas de difícil acesso, cerca de 5.800 habitantes. Essa ampliação de serviços contribuirá para reduzir o tempo de espera do paciente por um atendimento. Então, assim, nós estaremos garantindo, desta forma, a melhoria de qualidade do serviço, atenção aos usuários, ao sistema único de saúde e em nosso município. Obrigada, e eu queria agradecer a toda a nossa equipe do CEL, a nossa prefeita pelo empenho, todas essas autoridades, e, principalmente, por essas doações que nós já estávamos pedindo, e vão melhorar em muito a qualidade da saúde bucal no nosso município. Obrigada. Agora nós vamos chamar o município de Enalindeua, no Pará. A coordenadora de saúde bucal do município de Enalindeua, no estado do Pará, Alessandra Amaral Barbalho, apresentará os serviços de atendimento no gabinete odontológico. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, senhor ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de mais autoridade. Estou aqui, na Nindeua, no Centro de Especialidades Odontológicas, acompanhada do senhor prefeito, Helder Barbalho, da senhora secretária de Saúde, Ivete Gadelha Vaz, e do senhor Antônio Alves, representante do Ministério da Saúde e da Saúde Indígena. Dando continuidade ao nosso serviço de acolhimento do paciente, nas atenções especializadas, quando o paciente necessita de um tratamento especializado, ele se dirige ao nosso Centro de Especialidades, conhecido como CEL. Aqui, na Nindeua, o nosso CEL é tipo 3. Ele possui 10 consultórios odontológicos completos e oferecem diversos serviços para a nossa população. Entre elas, tem tratamento de canal, tratamento de gengiva, extrações, temos também periodontia, odontopediatria, bucomaxilo, entre outras atividades. Nós também instalamos no nosso município a odontopediatria, que é uma novidade aqui no nosso CEL da região. Hoje é um dia muito especial aqui para o nosso município, porque nós estamos recebendo do Ministério da Saúde uma unidade odontológica móvel completa. e, com ela, nós vamos fazer atendimento na zona rural, na zona mais carente do nosso município, nos assentamentos e também na parte dos quilombolas, que tem na nossa região. Hoje também é um dia muito especial aqui, porque nós estamos inaugurando o nosso laboratório de prótese dentária. E, com eles, nós vamos participar do mutirão da prótese dentária. Nós vamos poder oferecer para a nossa população 200 próteses por mês, e já temos um agendamento de 120 próteses para iniciarmos imediatamente. Aqui, no CEL, nós realizamos, em média, 2.800 atendimentos por mês. Agora, o nosso município tem investido muito em saúde bucal, e o nosso propósito é, cada vez mais, melhorar a saúde da nossa população e tornar um Pará, uma região norte sorridente. Agradeço a todos, um grande abraço, e obrigada pela oportunidade. Agora, nós vamos para o município de Água Branca, no Piauí. O coordenador de saúde bucal do município de Água Branca, no estado do Piauí, Antônio Francisco Oliveira Filho, fará a apresentação dos procedimentos de um laboratório de prótese. Bom dia, presidenta, bom dia, ministro da Saúde, bom dia a todos que nos assistem. Estou aqui acompanhado pelo prefeito Zito, do nosso município, secretário Odorico, e o secretário de governo, Wilson Brandão, representando o governo do estado. Iremos comentar sobre a confecção da prótese dentária no laboratório. O processo inicia-se com a moldagem do paciente pelo especialista no céu. A moldagem realizada, ela é encaminhada para o laboratório onde se faz o plano de cera. A partir desse plano, colocam-se os dentes para posterior oclusão do paciente. Oclusão testada pelo especialista no céu, a peça retorna ao laboratório, onde será feito o processo de acrilização. Feito esse processo, ela passa pela última etapa, que seria o polimento e o acabamento, fechando, assim, o ciclo do laboratório. Peça pronta, ela retorna ao céu, onde o especialista fará as últimas adaptações na paciente. Feitas as adaptações, paciente bem adaptada e bem cômoda com a prótese, ela recebe orientações para retornar à unidade básica de saúde, onde vai receber orientações de higiene e manutenção da prótese. Falando um pouco da nossa produção, nós hoje temos uma produção em torno de 40 próteses mensais. A população coberta é de 16.500 habitantes, que é a população municipal. E a estimativa de pacientes desdentados está em torno de mil pacientes. Com a expansão do programa Brasil Sorridente, a nossa produção vai dobrar, vai virar em torno de 80 próteses mensais. E a população coberta vai passar de 16.500 para 45.000 habitantes, atendendo todo o módulo assistencial, o qual a Água Branca é referência. Esse módulo, ele abrange oito municípios da região. A estimativa de população desdentada nesse módulo é em torno de 3.500 a 4.000 habitantes. Estamos também planejando a implementação das duas últimas especialidades ofertadas pelo programa, que é a ortodontia e a implantodontia, para que nosso céu passe de referência para o padrão de excelência, que é a nossa meta. Essa etapa da prótese, essa demanda aumentada, nós vamos fazer esse atendimento em forma de mutirão. Queria agradecer ao Ministério da Saúde pelo envio de quatro cadeiras odontológicas novas que recebemos essa semana para o evento e já estão todas instaladas, melhorando bastante o nosso atendimento no município. Deixo o meu abraço aqui à presidenta, ao ministro e, levando também esse abraço, à gestão municipal, que está sempre se empenhando na melhoria do nosso atendimento, no prefeito Zito, primeira-dama Margarete e secretária de saúde, Zaira Paiva. Deixo um abraço a toda a equipe de saúde do município de Água Branca, em especial a equipe do CEL. Muito obrigado. Do estado do Piauí, nós vamos para o estado do Rio Grande do Sul. Agora, o coordenador de saúde bucal do município de Caxias do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, Raul Vigioli, apresentará os serviços desenvolvidos pela unidade móvel odontológica. Bom dia a todos. Quero saudar a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, o nosso ministro da saúde, Alexandre Padilha, quero saudar aqui o nosso prefeito municipal, José Ivo Sartori, a nossa secretária de saúde, Maria do Rosário Antoniás, o doutor Eide, representando o Ministério da Saúde, e a Solange, representando a Secretaria Estadual de Saúde. O município de Caxias, no Rio Grande do Sul, foi contemplado, nós recebemos essa unidade odontológica móvel. Essa unidade odontológica móvel tem no seu interior alguns equipamentos completos, inclusive com raio-x, que fazem com que a gente possa ter uma grande resolutividade nos atendimentos que a gente vai estar prestando com essa unidade. Além dos equipamentos que aparecem, nós temos equipamentos de autoclave, ar-condicionado, equipamentos necessários para que a gente possa fazer o atendimento odontológico aos pacientes, a esterilização e o cuidado dos nossos clientes. Além da unidade odontológica, nós recebemos acompanha a unidade odontológica esse reboque e no reboque nós temos um gerador de energia. Esse gerador de energia nos possibilita fazer atendimento a pacientes em locais tão distantes, mesmo onde não tem energia elétrica. Então, uma unidade odontológica móvel ela tem essa função de atender as populações dispersas que têm dificuldade de acesso e nós estaremos atendendo principalmente a população rural do nosso município, estaremos fazendo apoio ao consultório de rua, um serviço que já existe no nosso município e todos os pacientes que forem atendidos na nossa unidade móvel odontológica terá assegurado a continuidade do seu cuidado. O que significa isso? Todos os pacientes que forem atendidos no nosso consultório e que eventualmente necessitarem de uma consulta especializada odontológica serão agendados da mesma forma que as unidades básicas de saúde fazem. Falando em consultas especializadas, o nosso CEL, o nosso Centro de Especialidades Odontológicas recebeu do Ministério da Saúde dois equipamentos odontológicos que já foram instalados e com esses dois equipamentos odontológicos instalados nós passamos a compor um número total de sete consultórios. o que faz com que a gente possa migrar do CEL tipo 2 para o tipo 3 aumentando em 72% a nossa oferta de consultas e procedimentos especializados à nossa comunidade. Dentro do CEL existe o Laboratório de Próteses Dentária que também recebeu equipamentos do Ministério da Saúde. Esses equipamentos fazem com que a gente possa ter um acréscimo de capacidade instalada e produção de próteses e o nosso município de Caxias que faz parte do mutirão de próteses dentárias do Brasil Sorridente que tem uma média nos últimos 12 meses de produção de 72 próteses por mês passaremos a entregar 150 próteses por mês. Além desses equipamentos que já foram citados nós recebemos no total 10 consultórios do Ministério da Saúde esses 10 consultórios dois como eu falei foram instalados no CEL e os outros oito serão instalados na rede básica fazendo com que a gente venha a ter 100% dos nossos serviços com cobertura de serviço odontológico. Então a nossa rede básica da mesma forma que a nossa rede secundária média complexidade recebe um reforço enorme do Ministério da Saúde nós ficamos muito felizes com isso e queremos agradecer a todos e desejamos a todos um ótimo dia e trabalharemos sempre muito junto. Obrigado. Convidamos agora o Ministro da Saúde Alexandre Padilha para assinaturas das seguintes portarias ministeriais portaria que altera a habilitação dos Centros de Especialidades Odontológicas do Município de Rio Pardo de Minas Gerais de CEL tipo 1 para CEL tipo 2 portaria que altera a habilitação dos Centros de Especialidades Odontológicas do Município de Caxias do Sul de CEL tipo 2 para CEL tipo 3 e a portaria que aumenta em 50% os procedimentos de próteses dentárias em um investimento total de 16 milhões de reais. Fará uso da palavra o ministro da Saúde Alexandre Padilha. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Queria, antes de mais nada, saudar toda a população aqui de Rio Pardo e toda a população dessa região de Minas Gerais, dos municípios que estão aqui. Uma saudação especial ao pessoal que está fazendo atendimento aos profissionais de saúde, às pessoas que estão fazendo atendimento nesse mutirão de prótes dentárias. Queria saudar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff e presidenta, quando nós ligamos, a presidenta fez questão nesse dia que nós anunciamos a expansão, o aumento da oportunidade para que as pessoas tenham tratamento adequado de saúde bucal no país, a presidenta fazia questão de que nós viéssemos, ela gostaria muito de vir aqui para o norte de Minas Gerais. E quando eu liguei para o prefeito Antônio Pinheiro para dizer que nós estávamos escolhendo o Rio Pardo pela importância que tem essa região e pela importância de que nessa região, assim como nós estamos fazendo em Anarindeua, lá no Pará, assim como nós estamos fazendo em Pedra Branca, Lá no Piauí, assim como nós estamos fazendo em Santo Antônio da Platina, no Paraná, em Caxias do Sul, são regiões onde tudo que a gente fizer para ampliar o atendimento, nós vamos saber que nós estamos ampliando o atendimento para as pessoas que mais precisam. E quando eu falei com o prefeito Antônio Pinheiro, ele, presidente, ele ficou muito emocionado, disse até que ia rezar uma missa, pedi para preparar uma missa, porque o último e o único presidente da República que havia passado aqui em Rio Pardo foi o ex-presidente Juscelino Kubitschek e agora mais uma presidenta mineira vem aqui para Rio Pardo de Minas. Quero saudar o nosso querido governador Antônio Anastasia, parceiro das ações de saúde aqui no Estado de Minas Gerais, saudar em nome da ministra Tereza Campelo, todos os ministros aqui presentes, ministros aqui presentes, ministra Tereza Campelo é a nossa grande parceira, coordenadora do Brasil sem miséria, eu vi várias faixas aqui, ministra Tereza Campelo, agradecendo o CRAS rural, o CRAS volante e quando eu estava lá no céu, ali no céu, acompanhando o atendimento, uma das profissionais de saúde nos disse que uma coisa que está ajudando muito a gente identificar as pessoas que precisam de prótese residentária de atendimento na região rural é o trabalho do CRAS rural, do CRAS volante, que agora faz busca ativa, faz a busca ativa na região rural e eu quero agradecer não só a ministra Tereza, mas todos os profissionais de assistência social que estão aqui junto conosco. em nome em nome de todos os coordenadores de saúde bucal nos estados que estão junto conosco, a gente fez questão de mostrar a diversidade que é o país, as diferenças que é o país, para a gente ter ideia do desafio que é levar a saúde bucal em cada canto do nosso país. Quero dizer, presidenta, que o programa Brasil Sorridente já é um marco na saúde pública brasileira. por muitos anos o Sistema Único de Saúde e as políticas nacionais de saúde cuidavam de vários problemas de saúde, mas se esqueciam de um componente importante para a saúde integral da pessoa que era a saúde bucal. E aqui nós temos que fazer uma homenagem especial ao ex-presidente Lula porque foi ele sobre a liderança do presidente Lula e sobre a coordenação da nossa presidenta Dilma, então ministra-chefe da Casa Civil, que foi criado o Brasil Sorridente. Hoje a gente vê equipes de saúde bucal nas unidades, hoje a gente começa a ver os CELS que são centros de especialidade e às vezes as pessoas podem imaginar que isso acontecia por muitos anos no país. Mas foi a decisão do presidente Lula de criar um programa como esse que fez com que o povo brasileiro, sobretudo aquele que não tem dinheiro, que não tem dinheiro para pagar um dentista particular, começasse a ter direito, que é um direito de todos, a sorrir, a cuidar da sua saúde bucal. E é um marco não só mais na saúde pública brasileira. Hoje o Brasil Sorridente, com as ações que a presidenta Dilma deu continuidade desde o ano passado, tem mais de 22 mil equipes de dentistas, técnicos dentários, auxiliares dentistas, que junto com as equipes de saúde da família, atendem as unidades básicas de saúde do país. Hoje já é o maior programa de saúde bucal do mundo. Nenhum país do mundo, nenhum país do mundo oferece de forma pública, gratuita, sem a pessoa precisar pagar, 22 mil equipes de saúde bucal espalhadas em todo o país. Hoje, 91% dos municípios brasileiros já tem pelo menos uma ação do Brasil Sorridente. Mas quando a presidenta Dilma me chamou para ser ministro da saúde no começo do seu governo, comecinho de 2011, ela me fez uma encomenda, que era buscarmos manter a qualidade e a expansão do Brasil Sorridente que o presidente Lula começou, mas darmos um salto importante que era fazermos com que as próteses dentárias chegassem mais rápido, com menor tempo de espera, à população brasileira. E aqui nós estamos falando de duas coisas fundamentais para uma pessoa que por muitos anos não teve acesso ao dentista e por isso não pôde cuidar dos seus dentes e tem uma parte dos seus dentes danificados e precisou de uma prótese total, como a gente fala, que é tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da boca ou de uma prótese parcial. Porque duas coisas fundamentais, a primeira, a autoestima, a primeira, a inclusão social. A gente ouve como profissional de saúde em vários lugares, quando a pessoa coloca a prótese dentária, passa a sorrir, como a gente viu vários pacientes que estão aqui no céu, dele falar, agora eu vou ter coragem de fazer uma entrevista para o emprego, agora eu vou ter coragem de conversar com os meus colegas de trabalho, agora eu vou ter mais chance no meu emprego porque às vezes eu não conseguia me promover, promover na carreira no seu emprego, porque ficava inibido, preocupado, às vezes mais quieto. Junto com a ministra Tereza Campelo e com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, nós estamos fazendo um programa que faz qualificação profissional para as mulheres de extrema pobreza, ensinar uma profissão. E foi uma grande necessidade desse programa que ensina uma profissão para as mulheres de extrema pobreza estarmos casados com o Brasil sorridente, porque se essas mulheres não tiverem os dentes adequados, perfeitos, às vezes ela tem uma vergonha de ir numa entrevista do emprego, às vezes não participa tão bem no emprego e com isso, às vezes fica excluída do mercado de trabalho. Mas não é só autoestima, não é só a gente dar o direito para todo brasileiro, para toda brasileira, independente do que ganha, independente da sua renda familiar, a ter o direito a sorrir e ter autoestima. Mas também a saúde bucal, é algo muito importante para a saúde integral de cada um. Às vezes a pessoa está com a dor de cabeça, aquelas dores de cabeça que não passam, que vai de dia em dia, mês em mês, a pessoa pensa que é uma doença infecciosa, tem gente que pode até pensar que é um câncer e às vezes o motivo daquela dor de cabeça que não passava era um problema no dente, era um dente que não estava fixado de forma correta, era alguma lesão na boca que acometia essa pessoa. Muita gente não sabe, mas muitos cânceres de boca que é o câncer mais frequente no nosso país e uma das principais causas de morte no nosso país que é o câncer de boca pode-se começar por uma saúde bucal não adequada porque a pessoa não teve direito a tratar dos dentes, não teve uma higiene bucal adequada, às vezes teve um problema no dente que não pôde fazer o tratamento de canal. Então levar a saúde bucal a toda a população é também evitar outros problemas de saúde que podem começar pela boca. E a presidenta nos deu uma encomenda que era aumentar o acesso às próteses dentárias. Queria falar para todos vocês, no ano de 2010 o Brasil fez 180 mil próteses dentárias dentro do Brasil Sorridente. Com as novas ações que nós já começamos em 2011 com a ordem da presidenta Dilma o Brasil já fez 340 mil próteses dentárias no ano de 2011 e agora com os laboratórios móveis com as unidades móveis que são aquelas que estão ali que serão distribuídas nos municípios que fazem parte do Brasil Sem Miséria que poderão fazer a busca ativa na região rural na região mais pobre dos municípios na periferia mais pobre levar dentista técnico dentário auxiliar dentário profissionais de saúde ali é um consultório como se fosse um consultório de dentista em qualquer lugar tem a cadeira do dentista tem os equipamentos do dentista pode associar ele em laboratório de prótese nós vamos chegar com as próteses dentárias mais perto da onde as pessoas precisam o que nós estamos anunciando hoje em primeiro lugar é a distribuição entrega de mil consultórios móveis para os municípios do Brasil Sem Miséria exatamente aqueles municípios que mais precisam anunciamos também aqui assinamos um recurso maior para que fique mais fácil para o município fazer a prótese dentária nós estamos aumentando em 50% os recursos que o Ministério da Saúde passa para o município para cada prótese dentária realizada e alocada no paciente estamos aumentando recursos para ajudar na manutenção na contratação dos dentistas dos técnicos dentários para os CELS e para as unidades básicas de saúde estamos anunciando também a distribuição de 12 mil 12 mil novas cadeiras de dentistas que a gente chama de consultórios odontológicos para serem distribuídos nas unidades básicas de saúde de todo o país queria terminar dizendo para deixar claro para todos vocês que essa não é uma ação pontual nós já começamos no ano passado e subimos de 180 mil próteses por ano para 340 mil próteses por ano com a continuidade das ações que nós já víamos fazendo nesses primeiros três meses do ano de 2012 já fizemos 160 mil próteses dentárias quase já chegamos no número de todo o ano de 2010 e com os novos anúncios que nós estamos fazendo hoje nós vamos fazer em cada município do país mutirões onde forem necessários céus abertos onde forem necessários para que o povo brasileiro possa ter garantido o direito de sorrir de trabalhar tranquilo e de ter uma saúde integral muito obrigado a todos vocês em especial aos profissionais de saúde que atuam nos mutirões ouviremos em seguida as palavras do governador de Minas Gerais Antônio Anastasia bom dia Rio Pardo de Minas bom dia Minas Gerais no seu norte tão belo hoje engrandecido e alegre com a presença de nossa presidenta Dilma Rousseff aqui em cumprimento e em nome dos 20 milhões de mineiros aqui tão bem representados damos mais uma vez boas-vindas a vosso estado natal queria saudar também e cumprimentar o senhor ministro de estado da saúde presidente do conselho nacional de saúde ministro Alexandre Padilha que também trouxe tão boas notícias para nós todos a ministra do desenvolvimento social Tereza Campelo nosso também coestaduano ministro do desenvolvimento indústria comércio Fernando Pimentel que nobrece Minas na esplanada federal o senhor ministro chefe da secretaria geral da presidência da república Gilberto Carvalho a senhora ministra chefe da secretaria da comunicação social Helena Chagas meu cumprimento ao excelentíssimo reverendíssimo bispo diocesano de Anaúba Dom José Ronaldo Ribeiro uma saudação ao deputado federal José Silva nosso querido anfitrião prefeito municipal de Rio Pardo de Minas Antônio Pinheiro da Custo Tonhão meu agradecimento na pessoa do Tonhão cumprimento os prefeitos municipais da região que aqui vejam a eles a minha saudação minha cara Glaucia Coelho primeira dama esposa do prefeito meus cumprimentos quero saudar o deputado Gil Pereira secretário dos movimentos vales que tinham em Mucuri Norte de Minas de nosso governo e na pessoa do deputado estadual Ana Maria Rezende os deputados estaduais aqui presentes eu quero também fazer uma menção ao filho dessa terra que está hoje em Belo Horizonte mas está permanentemente aqui meu amigo Zé Lúcio Costa que aqui está da SUGAR um grande empresário e na pessoa da Andréia Cruz de Almeida secretária municipal de saúde Rio Pardo cumprimentar todo o sistema único de saúde do Brasil o SUS tão importante para o desenvolvimento da saúde pública em nosso Brasil silentíssima presidenta Dilma Rousseff nós mineiros hoje estamos muito felizes nesse 10 de agosto por receber mais uma vez vossa excelência no território mineiro sobretudo aqui no norte de Minas uma região que tem índice de desenvolvimento um pouco menores que o restante do estado por isso mesmo é uma terra que merece ser uma atenção especial mas que tem algo que Minas Gerais oferece ao Brasil de maneira tão carinhosa que é exatamente o povo a gente sertaneja trabalhadora dedicada querida e amiga do norte de Minas aqui presente em grande número para lhe dar as boas-vindas mas sobretudo para agradecer agradecer de modo verdadeiro esse belíssimo projeto do Brasil Sorridente que vossa excelência dá continuidade e o aprimora ainda mais nós assistimos a poucos instantes em vários municípios brasileiros que estão aqui apresentando pelo link da televisão projetos como este e Rio Pardo de Minas é um exemplo dessa dedicação de uma parceria entre os níveis de governo e fundamentalmente da preocupação com o brasileiro com aquele brasileiro que no passado não tinha condições de exibir aquilo que é o mais natural do ser humano que é o seu sorriso abrir a boca e sorrir tranquilo e com esse belo sorriso ter saúde ter ânimo ter esperança e é essa esperança presidenta que temos aqui no norte de Minas essa região tive oportunidade de dizer a vossa excelência e o prefeito também está atravessando um movimento econômico muito bom estamos trazendo agora empresas para explorar aqui o minério de ferro da região isso significa mais infraestrutura isso significa mais emprego significa mais desenvolvimento mas é claro que vai significar também a necessidade de mais políticas públicas mais investimentos da saúde ministro Padilha por isso agradecemos aqui esse passo mais investimentos na educação e me lembro agora minha visita ao prefeito Tonhão recente aqui ao município quando inauguramos a maior escola pública rural estadual em Minas Gerais aqui na fazenda HP em Rio Pardo de Minas e da mesma forma cara ministra Tereza agradeço sempre ao programa Brasil Sem Miséria no qual nós temos em Minas Gerais o programa Travessia que é a nossa contraparte e que tem mudado muito a face dessa região é um trabalho integrado de excelente qualidade e faço questão publicamente também de agradecer os nossos CRAS que são fundamentais para a implementação dessas políticas públicas extremamente exitosas não vou me estender mais porque queremos todos ouvir a senhora presidenta mas não posso deixar de falar não posso deixar de falar que com esse projeto do Brasil Sorridente nós todos brasileiros estamos perdendo o medo da cadeira do dentista isso é muito importante porque estaremos todos no céu que é o nome dos centros de especialidades odontológicas e é esse seu amigo positivo que nos dá de volta o belo sorriso que nós mineiros estamos aqui agradecer e dizer que irmanados vamos continuar trabalhando juntos por Rio Pardo pelo norte de Minas por Minas pelo Brasil muito obrigado e salve Minas Gerais senhoras e senhores senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff eu queria agradecer aqui essa recepção que é uma recepção que é uma recepção extremamente fraterna extremamente calorosa eu queria também agradecer a vocês todos porque eu estou com muita alegria de estar aqui estou com alegria de estar aqui porque eu nasci aqui no estado de Minas Gerais e volto com muita alegria aqui para estar aqui em Rio Pardo de Minas Rio Pardo de Minas para mim representa uma volta às minhas origens representa a volta ao encontro aquilo que os mineiros tem de mais caloroso que é essa capacidade de transmitir sentimentos por isso eu estou muito feliz de estar aqui queria cumprimentar aqui o governador do estado de Minas Gerais Antônio Anastasia queria cumprimentar o prefeito de Rio Pardo de Minas Antônio Pinheiro da Cruz e a nossa querida Gláucia Coelho Cerqueira da Cruz por quem e intermédio de quem eu cumprimento todos os cidadãos aqui de Rio Pardo cumprimentar o nosso ministro Alexandre Padilha e a ministra Tereza Campelo e também o mineiro Fernando Pimentel o nosso querido Gilberto Carvalho da Secretaria Geral e a ministra Helena Chagas todos esses são ministros que me acompanham aqui nesta viagem cumprimentar o deputado federal Zé Silva o bispo diocesano de Janaúba Dom José Ronaldo Ribeiro cumprimentar a secretária de saúde e dizer a secretária de saúde que eu fiquei extremamente impressionada com o nosso céu hoje essa parceria que nós fizemos aqui queria também saudar os cidadãos lá de Santo Antônio da Platina o cidadão de Ananindeua de Caxias do Sul de Água Branca de Água Branca e através deles cumprimentar também todos os profissionais da área de saúde todos os dentistas todos os agentes de saúde que são responsáveis pela saúde da população desses municípios cumprimentando a Jussara Massarelli Alessandra Amaral Barbalho o Raul Vigioli Antônio Francisco de Oliveira Filho eu saúdo a todos eles queria também cumprimentar aqui o senhor Lúcio Costa presidente da SUGAR a cumprimentar também os jornalistas os fotógrafos e os cinegrafistas eu queria também aqui dizer pra vocês que esse é um momento muito especial pra mim é um momento muito especial porque eu acho que aqui se demonstra uma coisa quando se faz e quando se tem a responsabilidade de dirigir um país nós temos de olhar quem? nós temos de olhar as pessoas desse país nesse país em que as pessoas são o centro é um país onde se pode fazer a política pública mais correta no passado ninguém olhava pra pessoa de uma forma completa e aí a gente tratava aqui no Brasil de várias coisas mas esquecia que um dos elementos fundamentais pra identidade de uma pessoa é ela ser uma pessoa inteira daí porque a importância que no Brasil sorridente nós damos a saúde bucal aos dentes e nós olhamos não mais a pessoa como uma parte uma pessoa que tem uma doença mas olhamos o que pode dar saúde integral pra ela o que pode dar felicidade e o que pode dar sentido de plenitude na vida assim uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu assisti e presenciei o empenho do presidente Lula e o incômodo que ele tinha quando ele via um cidadão do nosso país um brasileiro um irmão ou uma brasileira ou uma irmã sem os dentes por que isso? porque nós precisamos de uma coisa importante no nosso país que é a nossa autoestima olhar pra nós mesmos e saber que esse país conta fundamentalmente conosco que ele conta conosco para enfrentar tantos desafios como pra segurar que ele cresça que ele distribua renda que as pessoas mais pobres sejam atendidas esse é o país que tem de ser feito pra maioria de seus habitantes não pode ser feito só pra uma parte dele tem de olhar o que é mais importante no país e aí atendê-lo nós hoje estamos enfrentando uma crise no mundo o Brasil sabe porque tem os pés no chão que ele pode ele vai enfrentar a crise e passar por cima dela assegurando emprego pra todos os brasileiros o que o meu governo o que o meu governo vai fazer e isso vai fazer é assegurar empregos pra aquela parte da população que é mais frágil que não tem direito a estabilidade que sofre porque pode e teve muitas vezes desempregada nós não queremos isso nós queremos todos os brasileiros empregados ganhando seu salário e recebendo serviços públicos de qualidade hoje eu estava vindo pra cá e me disseram que aqui mil e duzentas crianças de zero a seis anos saíram da extrema pobreza pelo Brasil carinhoso porque o que é o Brasil carinhoso é você atribuir você atribuir a uma família que tem uma criança de zero a seis anos a renda mínima de setenta reais per capita então uma família que tem cinco pessoas uma dela tem zero a seis anos todos os membros da família tem direito de receber setenta reais por que que nós fizemos isso porque nós sabemos que a criança não sai sozinha da pobreza ela pra sair da pobreza ela precisa do pai da mãe dos irmãos por isso que nós fizemos o programa Brasil carinhoso além disso por que que eu tô falando aqui nesse momento que nós estamos falando do Brasil sorridente eu estou falando de um programa que faz parte do Brasil sem miséria e que é pra acabar com a pobreza extrema no nosso país é porque assim como na saúde a gente trata da pessoa inteira né nós tratamos do intestino do estômago do pulmão dos olhos e da boca também num país a gente trata das condições de vida integrais que que nós queremos nós queremos que as crianças tenham o mínimo necessário e que esse mínimo necessário dê condições dignas pra ela e pra sua família nós queremos que os jovens tenham acesso à educação nós queremos que tenham acesso aos dentes tudo isso leva-nos a ter uma política integrada pra todas as pessoas eu fico muito feliz de estar aqui em Rio Pardo eu sei que a zona norte de Minas precisa muito de desenvolvimento eu sei que essa região é uma região estratégica porque ela também se liga ela é a ponte do sudeste com o nordeste por isso fiquei muito interessada e satisfeita quando soube que vão explorar o minério dessa região de uma forma aumentar as oportunidades aqui em Rio Pardo e em toda a região norte agora eu queria falar uma coisa pra vocês aqui eu vi muitas crianças vi muitos jovens vi muitas mulheres e vi também muitos homens mas eu acredito que nós temos um compromisso com o futuro do nosso país e esse compromisso ele passa pelas crianças e ele passa pelos jovens e isso eu queria dizer e fazer uma observação sobre o Brasil sorridente no passado a gente os mais velhos perdiam os dentes porque não tratavam porque não tinham dinheiro porque não podiam pagar o dentista agora não pode perder dente não pode deixar que jovem perca os dentes ou que criança não tenha acesso ao dentista então eu vou fazer um apelo junto com uma prótese que a gente fala a gente fala uma mutirão de prótese eu vou falar como o povo fala junto com o mutirão de dentadura nós temos de falar também no mutirão para tratar dos dentes de cada criança melhorar a refeição melhora os dentes das crianças melhorar também o atendimento aprender isso que o nosso governador falou não ter mais medo do dentista não ter medo de sentar lá no consultório porque ali o que ele vai fazer é um tratamento para garantir que nunca ele seja obrigado a botar prótese então eu estou falando aqui aqueles que precisam coloquem prótese porque ela é fundamental porque ela garante uma condição de vida melhor mas sobretudo vamos evitar que os jovens e as crianças sejam obrigados a perder seus dentes por falta de tratamento no mais eu queria dizer a vocês que eu me orgulho como Juscelino vocês vejam dois presidentes mineiros o Juscelino e eu de ter estado aqui nessa cidade não vou esquecer vocês não vou esquecer essa recepção e sobretudo quero dizer para vocês que eu sei e fico sempre muito feliz de ver essa forma tão amigável que Minas recebe a gente um abraço para vocês está encerrada esta cerimônia você acompanhou ao vivo o anúncio da ampliação do programa Brasil Sorridente o governo federal deve investir 3 bilhões e 600 milhões de reais no programa até 2014 os recursos serão destinados principalmente para a compra de unidades odontológicas móveis instalação de laboratórios e produção de próteses dentárias a previsão do Ministério da Saúde é distribuir 400 mil próteses em 2012 e mil novas unidades odontológicas móveis para os municípios mais pobres do país até 2014 e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal a TV do governo federal